No vídeo de hoje, a minha filha Anny vai provar doces banidos. Será que isso vai dar certo? Fica até o final do vídeo pra saber. Então, Anny, o primeiro que você vai experimentar era esse doce que tinha muito na minha infância, essas bolinhas. Gente, ele parece ser muito legal. Quando eu era pequeno, eu comia muito. E ele foi banido porque a gente quase não encontra em nenhum lugar nenhum. Agora, a moda de doces, né, gente? O que mais você vê por aí é Quindel Ovo, Balaspins... Enfim, outras marcas aí, quase não vê. Então, hoje, como são doces banidos, o primeiro que você vai experimentar é esse aí. Eu acho que eu já vi isso na casa de alguém. Um tempo atrás, eu fui visitar uma pessoa e tinha essa casa. Mas eu nunca vi vendendo assim, tipo, no mercado. Eu também. Eu não sei se a pessoa encontrou, mas... Deixa eu ver, gente, vamos ver. Ó, experimenta aí, Anny, experimenta aí, Anny. É oco? Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Eu vou colocar aí em cima da manhã. Eu não me lembro se é oco, não. Vira aqui. Eu não entendi, mamãe, esse futebol é Balaspins aqui pra fazer lá na varinha. Gente, é muito doce, tem muita gordura hidrogenada, gente. É muito doce. E aí, Anny, o que você achou, Anny? Não dá pra comer muitos, não. O que você achou, filha, dos doces da mim, banidos? Da sua infância, que quase não vê mais, dos doces banidos. É muito bom, mas quando morre, dá pra sentir o açúcar, a gordura. É muito doce, gente. Hoje, quando eu era pequeno, eu não achava, mas é muito doce, muita gordura. Hoje em dia, parece que eles ainda têm bastante açúcar, mas parece que eles conseguem, entre aspas, esconder. Esse aí, tipo, sabe quando tem muito açúcar? E tipo assim, parece que a gente só come açúcar. Fica um negócio no céu da boca esquisito, gente. Meio liso, parece que passou. Uma mistura! Então esse foi o primeiro, vamos pro segundo. A bolinha de chocolate de futebol. Quem já comeu essa bolinha, comenta aí. Quem já comeu? Já tá muito bom, já gostei. Eu andei uns sete e dez, porque eu achei bom, mas tem muita gordura. Deixem like agora. Isso. E se inscreva no canal, se não for inscrito. Gente, deixa like, se inscreva no canal. E olha só, se vocês deixarem bastante like, se inscreverem no canal, quem não for inscrito e passar pros seus amigos, eu faço com o Caio, com outros doces banidos da infância. Isso aí, gente. Aí a gente quer chegar a seis milhões. Mas eu também não queria participar de um vídeo desse. Tem que ter um também, pode ser o próximo eu e o Caio. É, pode ser. Não, vamos trocar. Eu tô fazendo o parrâneo, o próximo eu e o Caio. O guarda-chuvinha, que era o mais comum quando a gente era pequeno, vai ser mais pra lá, vamos lá. Agora vai ser, gente, bala juquinha. Ah, eu já prometi, só que ele era diferente. Era uma amarelinha, aí tem verde, roxa. Gente, bala juquinha, gente. É o que a gente mais comia na nossa infância, gente. Mãe, bala mastigável é o cara mesmo, só, sortido. Ainda existe, gente, mas não é comum. Então foi banível, quase você não me importava. Eu comia muita bala juquinha na minha infância, mas eu não era muito fã. Eu vou pegar a amarelinha, que é a que eu conheço. A amarelinha é o papel, né, porque por dentro ela é branquinha. É, aqui tem de vários sabores, uva. Ah, ó. Prova de uva, tô vendo? Gente, a que eu gosto mais é a de maçã verde. Gente, eu nunca experimentei o ar de maçã verde. Muito boa. Eu acho que eu só comi até hoje a juquinha tradicional. Não, se eu não me engano, essa é branquinha. Eu acho que quando eu era pequenininha, eu ainda peguei um pouquinho da sinalzinho da época da juquinha, porque eu já comi muito juquinha. Quem gosta, não bala juquinha, comenta aí. Quem já experimentou bala juquinha, comenta aí. De todos esses doces, já comenta aí qual que você já experimentou e gosta. Vamos ver o que a Anny vai achar desse doce banheiro da infância juquinha. Esse que eu não provei. Eu acho que a Rola já provei mesmo. Assim, eu não tenho certeza. A juquinha tradicional, sim. Muito na minha infância. Fala não, não. De 0 a 10. Tantantantã. Eu daria 8 por causa do sabor, mas é porque eu não sou muito fã de bala. Porque Gouros dos 10 estão muito no século. Eu também não sou muito fã de bala, não. Vou até escovar o dente quando eu sair daqui. Vamos pro próximo, gente. Pro próximo. Hum, gente, esse aqui. Olha, eu gosto muito também. A Tatiana ama. Hum, eu amo. Esse doce banido, que quase não encontra mais em alguns lugares. Até vende no Sinal, né, algumas cidades no interior. Será? Vai logo? Bala de coco. Amor! Gente, eu amo muito, até hoje, demais bala de coco. Gente, eu não gosto de nada que tem a coco. Vai ter que experimentar. A bala de coco, você vai com o filho, é uma delícia. É muito doce, mas é muito bom, gente. Gente, que bala deliciosa. Eu amo essa bala de coco, gente. Quem também ama comer? Ai, eu não gosto disso. Ó, quem já provou algum desses aqui, deixa aí nos comentários, tá? É uma delícia, isso. Gente, é uma delícia, prova. Eu não gosto também. Mas prova, prova, gente. Ela derrete na boca. Só a gente encostar na língua, ela derrete, ó. Ela derrete na boca, é uma delícia. Olha que delícia. Muito bom, gente, maravilhosa. Eu só não vou comer tudo, porque tem mais doce pra experimentar. Anny, você experimentou um pedacinho. Não gostou da bala de coco, mas faz isso. Prova mais um pedacinho, é uma delícia, ó. É bom, mas parece que tem água dentro. Não é bala de coco, não, Anny, é de coco. Ai, eu sei, o saco também não é bom, não. Ela vai deixar aqui. Gente… A Anny não gostou da bala de coco, visita essa balinha deliciosa. Ai, gente, eu amo bala de coco. Deu ruim? Deu ruim pra Anny, ela não gostou da bala de coco. Ela correu pro banheiro pra cuspir. Eu acho que a sua combinação que misturou essa aqui com a bala aqui ficou meio ruim, mas eu até que não achei tão ruim assim. Ah, mas isso é uma nota. Isso é uma nota. Qual a nota? Seis. Seis. Eu dou sete e seis pra mim, gente. Eu dou nota. Ela já tá recuperada, já confiou. Bom, já que ela já tá recuperada e voltou, vamos pro próximo. Ah, gente, e também pelo teu ouvir, meu pai Elie falar, tem um secreto. Tá guardado lá na geladeira. Vamos agora, gente, pro meu preferido de quando eu era pequeno, tá? O que é isso? Eu já vi uma menina fazendo propaganda e um tempo atrás eu sempre quis provar, mas eu não achava vendendo em lugar nenhum. Deixa eu pegar um gamadinho ou dadinho. Gamadinho da minha época, uma delícia. Eu amo só que aqui tá escrito vir, o saco, tá escrito dadinho. Ó, gamadinho é dadinho. Ah, sim, que na nossa época era gamadinho. Gamadinho é dadinho. Ele tem amendoim. Ah, eu acho uma delícia também. Amo, gente, essa balinha gamadinho. É um doce, né, docezinho. Gostou? Delícia, gente. Parece um docinho de amendoim. Quem já provou? Quem já provou dadinho ou gamadinho? Quem já comeu? Eu gostei! Você queria muito gamadinho. Muito, eu amava, amava. Eu também amava. Olha lá, vamos lá. E a gente fala gamou no gamadinho. Gente, realmente é muito bom, gente. Mas também tem que comer com equilíbrio. Quem já provou, deixa aí e se gosta. Não me desce, porque aí também tem tipo um negócio pra chegar aí, mas é bom. É porque tem gordura hidrogenada, tem bastante também. Deu nove, deu nove. Vamos pro próximo, pro próximo, pro próximo. Suspiro! Gente, outra coisa também que eu gosto muito. Eu tenho muito tempo que eu não como, muito tempo que eu não como. Que é muito doce também. Mas eu acho que é o branco ou esse ou o rosa? O rosa. Aí melhor esse, que o rosa tá lá embaixo. Tem que tirar. Mas eu não costumava comer esse quadradinho colorido, não. Eu gostava do branco. Eu comia desse. E aquele que era, assim, único, sabe? Vou tirar pra vocês. Assim, o formato dele, que eu gostava mais do formato. Ai, a gente vai mudar de pegar mais tadinho. Não, a gente pega um inteiro e morte. Vocês acreditam que o Suspiro, quando eu era criança, eu gostava tanto. Mas eu gostava mais do formato do que do gosto. Eu gostava do gosto também. Mas o formato me encantava mais. Me dava, assim, o formato dele me dava vontade de comer. Vamos ver se a Anny vai gostar do doce bonito da infância dela. Suspiro! O que você achou desse doce bonito, Anny? Eu nunca tinha provado, mas eu achei bom, só que tem muito… É tipo açúcar puro. É, açúcar puro. Gente, é porque o Suspiro, geralmente, é feito de clara de ovo e açúcar batido. Quem já provou, deixei também. 8 de 10, vamos ver por quê. Olha, tira aí, tem rosa, tem branco ali dentro, abre essa embalagem. Olha aqui, ó. Tem rosa, tem branco colorido. Gostei, vai ser muito doce, muito doce. Vamos lá, então, gente. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Quero ver se a Anny vai gostar desse próximo. Anny, só que quando na minha infância era maior. Esse aqui tá pequenininho, esse aqui é o mini, né, gente? Ah, deixa eu ver. Miny, mas vamos ver se você vai gostar. Xande, 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 xande. Ah, eu já comi o maior desse na minha escola. Eu nunca vi isso na minha vida, mas é o único lugar que eu vi vendendo na minha escola, lá cantinho, uma vez eu provei. Eu usei o seu boca, eu fui muito fã, mas eu gosto até. Geladinho. E ele é bom geladinho. Gente, esse aqui é de quente, vira, vira, vira. Ah, não, cara, os morango. Deixa eu ver, mostra aqui. Eu nem me lembro de como era. Mostra assim, ó, pega assim, mostra. Ih, vai abrir. Tá caindo. Bota no copo, bota no copo. Cara do Luciano, tá combinando com a sua bolsa, o seu geladinho. Prova esse, prova esse. Deixa eu pegar um pra mostrar. É muito açúcar, parece essa cor… É tipo uma água corante saborizada. Gente, é água com açúcar e corante, né? Não é ruim, não. Bem geladinho, bem geladinho no verão… A cara da Anny, a Anny tá tomando de morango, né, Anny? Gostei até, que vai ser. Vou botar aqui dentro do copo da Anny. E aí, Anny, qual nota pro geladinho? Qual nota, Anny? Qual nota pro geladinho? Quando eu tô geladinho, é bom. Eu dou… Eu dou… Eu dou… Sete. Porque não tava tão geladinho, gente. Tá bom, gente, vamos pro próximo. O próximo agora vai ser… Ahn… Bolete, gente. Tinha pirulito e bala. É uma bala que você mastiga, vai chupando ela… Depois, no final, você mastiga, ela vira chiclete. Vamos pensar. Uma vez na minha vida, já me ganhando. E eu, tipo assim… Quem compra isso? Deve ser muito ruim. Aí, agora que eu fui descobrir que isso aqui vira chiclete. É isso aí. É uma bala que vira chiclete. No final, é chiclete. E tinha pirulito também. É, tinha pirulito também. Eu acho que hoje vende mais o pirulito. A bala, você vê, vende, mas não vende. É, quase não vê. Difícil encontrar. Mais o pirulito aqui, ó. Quem gosta de bolete? Eu gosto muito dessa bala, desde pequenininha. Chupa e até virar um chiclete, não é? Eu não gosto, não, gente. É muito doce. É porque eu gosto muito de chiclete, gente. Então, tudo que tem chiclete, eu gosto. Então, essa bala, quando eu era pequenininha, eu tava… Olha, tinha assim a bala. Peguei uma pra coronar, já. Aqui, ó. Já comiu? E dentro tem chiclete, já. Porque eu sempre gostei dessa balinha. Vendia muito, gente, quando eu era pequena. Nossa, gente. Quem aí já provou e deixou de experimentar? Não, mano. Porque não dá de experimentar, não. E agora, vamos pro último. Já tá no último. Já, eu acho que esse era muito vendido, quem não se lembra… Quem não se lembra, pergunta pro seu pai, pra sua mãe, quem não comeu. Meu pai ia na padaria e comprava pra mim, então… Olha, o pai da Tatiana ia na padaria e comprava pra mim. Ótimas memórias, gente. O famoso guarda-chuvinha. Guarda-chuvinha de chocolate, gente. Vamos abrir aqui, se eu conseguir. Quem gosta de guarda-chuvinha, já provou? Conhece, não conhece? Comenta aí, gente. Mas o guarda-chuvinha que eu comprava era um que parecia com o papel do gamadinho. É, era… Não, era meio que de alumínio, todo de alumíniozinho. Isso, isso. Esse aqui tá muito… Mostra assim, mô, o guarda-chuvinha, porque ele é o formato de guarda-chuva aqui, ó. Aqui, gente. Ó, é um guarda-chuva… Vira assim, vira de guarda-chuva. É tipo de moda-chuva, não vai virar chocolate nunca. É um guarda-chuva, gente. Só que ele é todo de chocolate. É tipo de moda-chuva, não vai virar chocolate nunca. Ixi, eu não tô conseguindo abrir o guarda-chuva. Até agora, o preferido da Anny, aqui dos doces banidos, foi o… GAMADINHO, que eu dei 10. O GAMADINHO, é. E você, de todos aqui, qual que você já provou e gosta mais? Comenta aí. Vamos pedir like pra conseguir provar isso. E quem não deixou like, deixa like, ele é o Luciano. Porque se tiver bastante like, vai fazer um outro desse. O Luciano com o Caio ou eu com o Caio. Deixa bastante like… Ah, eu quero fazer o pizza, eu faço com o Caio. Aqui, já tirei pra você, ó. E a gente vai comprar outros doces… Eu queria abrir, tem experiência de abrir. Deixa eu provar, que eu não me lembro também. Tem muitos anos que eu não como, né? Eu acho que eu leio na bolinha pela textura, parece muito mais. Afinal, eu tenho 34 anos, tem muito tempo que não come. Ah, aham. Deixa eu ver o meu doce. De chocolate, só o guarda-chuva de chocolate. Com o Caio, a gente prova alguns desses também, porque nós não fizemos o vídeo e outros doces também. Não é bom, só é muito doce, mas é bom. Ah, eu tenho ótimas lembranças desse guarda-chuva. Eu tenho ótimas memórias. Eu só tenho uma frustração com ele. Eu comprava sempre ele, às vezes chovia, e ele não me protegeia. Eu não tava nada, esse guarda-chuva. E aí, Anny, não sabe… É porque quando chovia, eu já tinha comido. Vamos ver se Anny gostou, não. Como é aquele negócio da bolinha lá, aquela bolinha? Cadê? Essa aqui, ó. Ah, é parecido, verdade, Anny. É, é quase o mesmo sabor, eu acho que essa aqui é mais doce. É, mas é bem parecido. E aí, Anny, qual a nota pro guarda-chuvinho de chocolate? Sete também, Anny. Sete? Sete. Então esses foram os doces banidos de hoje? E esse foi o que eu vou até comer de novo, porque eu amei! Ah, então esse foi o vídeo, né, Anny? E até o próximo vídeo. Tchau, esses dois vão ficar tudo pra mim. Tchau, tchau!